Moro em um país tropical Abençoar o Deus, que bonito por natureza Mas que beleza, beberei, receberei Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha nega continua deliciante São baby, são baby, posso não ser um bem de líder Pois é, mas assim mesmo em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais e da alegria Moro em um país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza, beberei, beberei Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho carro, uma guitarra cantante Sou flamengo e minha nega continua deliciante Gostosa São baby, são baby, sou um menino de mentalidade mediana Pois é, mas assim mesmo feliz da vida Contente não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Espirotira, é espairojaira, é espairojaira É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água Que plank do é esse? Que plank do é esse? Espirotira, é espairojaira, é espairojaira É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água Segundinha Você sabe o que é um plankton? Um plankton é uma alga de água doce ou de água salgada Mas Espirotira é doce, 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 de água doce Mas Espirotira é doce, 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 de água doce Espirotira, Espirotira É Spirogyra, é Spirogyra É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água Terceirinha O encontro amoroso dos egotim masculino com o gameta feminino Formam novas células, um fio vegetal Brilhoso e esverdeado Igual a cor da esperança, igual a cor da esperança É Spirogyra, é Spirogyra É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água É um bichinho bonito, verdinho, que dá na água Sou fla-fla, ela é mê-mê Sou fla-fla, ela é mê-mê Alô galera, mais um pouquinho do país tropical, quero ver É um, é dois, é três, lá vai Moro no país tropical, abençoado o poder meu e bonito por nada Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um carro, uma guitarra, cantante Sou flamengo e minha amiga continua delicioso São baby, são baby Posso não ser um bem do líder? Pois é Mas assim mesmo em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do povo mais e da alegria Moro no patrope, abençoado o poder E bonito por natureza Mas que beleza, beberei, beberei Tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval Sou flamengo e minha amiga, é uma lê, chamadere Sou fla-fla, ela é mê-mê Sou flamengo e minha amiga, sou flamengo e minha amiga, sou flamengo e minha amiga Sou flamengo e minha amiga, sou flamengo e minha amiga, sou flamengo e minha amiga Sou flamengo e minha amiga, sou flamengo e minha amiga Obrigado.